Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo E uma notícia que veio aparecendo muito pra mim é essa notícia aí falando que apenas 10% dos jogadores terminaram o Hellblade 2, né? E vamos dar uma analisada nisso aqui, porque eu gosto muito aí, como vocês já viram Eu gosto muito de analisar esses gráficos, gráficos de público, a gente fez isso com o próprio Hellblade, a gente fez com o Dragon's Dogma Eu quero começar a fazer isso com mais jogos, né? A gente já fez isso analisando Elder Ring, né? Jogos Souls ali, quantas pessoas já zeraram, é um negócio que eu gosto muito de fazer E vamos dar uma olhadinha aqui também na galera que zerou, a quantidade de pessoas que zerou o Hellblade 2 E vamos comparar com outros jogos, né? Mais ali nesse mesmo estilo, ou jogos ali, né? Mais lineares, single players Vamos tentar comparar tudo pra gente ver, ah, tá certo, tá dentro ali da margem, tá abaixo, né? Vamos mostrar sobre tudo isso aqui, que eu gosto muito de fazer Então, antes de mais nada, deixe seu like, se inscreve no canal e vambora pro vídeo Este vídeo é oferecido pela Global Cards Os melhores games e gift cards pra Xbox você só encontra aqui Se você quer gift cards com 5% de desconto, por exemplo, de Xbox, você consegue aqui Diversos jogos também com desconto na Global Cards tem E também você pode conseguir o seu Game Pass Ultimate aqui na Global Cards Então, clica aqui na descrição e vá conhecer a loja imediatamente Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa considerar é que existem discrepâncias em duas coisas, tá? A primeira é analisar pelo número de porcentagem de troféus do Xbox Por quê? No Xbox, a gente tem o Xbox Game Pass, né? Então, é um serviço de assinatura que você vai ter acesso a vários jogos E é muito mais propenso os jogadores ali Eles baixarem o jogo, jogar um pouquinho do game e largar Então, você vai ter um número muito menor de pessoas zerando Então, o que a gente vai fazer? Eu vou comparar com os conquistas da Steam Que são onde as pessoas realmente foram lá e compraram Então, a intenção das pessoas foi comprar aquele jogo e zerar E não apenas dar uma testada Por mais que o Hellblade seja curto, né? Isso realmente acontece Então, se você for olhar no Hellblade pelo Xbox 13,56% das pessoas, nesse momento que eu tô gravando o vídeo Zeraram o jogo Então, a gente tem em torno de 87%, né? Aproximando aí, como a galera fez 90% das pessoas não terminaram o Hellblade 90% das pessoas que chegaram a abrir o jogo Não concluíram o game, tá? Comparando com outros jogos A gente tem um efeito muito parecido com o próprio Starfield Onde ele também teve essa taxa ali de 90% das pessoas não terminando o game E, se a gente comparar com outro jogo que foi muito querido pelos jogadores Que foi o Hi-Fi Rush A gente tem uma taxa ainda menor de pessoas que concluíram o game Apenas 12,82% Então, tipo assim, 88% dos jogadores Não terminaram o Hi-Fi Rush no Xbox E isso é um efeito que, como eu falei Muita gente abre o jogo pra testar e vai fechar o jogo Tá? Porque é um público muito diferenciado que tá ali no Game Pass, né? Mas vamos analisar que vocês vão ver que tem muitas discrepâncias No próprio Hi-Fi Rush, né? Entre isso e a galera que compra na Steam Porque é a intenção da galera jogar o jogo realmente, né? E aí a gente consegue ter uma noção bem melhor Vamos lá dar uma olhada, então Aí, agora, nos ativamentos da Steam Bem, já indo pra Hellblade, né? A gente tem aqui o troféu Fim da Tirania Deu o fim da tirania, que é o troféu de quando você zera o game, né? E a gente tem aqui a taxa de compressão já bem diferente, né? É mais de 3 vezes mais É... Calma aí, é que é porcentagem, não sei se é 3 É 3 vezes mais Enfim A gente tinha ali 13%, a gente tem quase 40% aqui, né? Na Steam Então ficaria em torno ali de 60%, né? Que não terminaram o jogo Ou, né? É... 63% não terminaram o jogo Tá? Então fica nessa média 60% das pessoas não terminaram Contra basicamente 90% Lá no Xbox Você vê como tem uma discrepância, né? Então a gente tem pessoas aqui Um número bem maior Mas a taxa de compressão do jogo é essa 37%, né? Dando uma arredondada Quase 40% ali Seria 60% das pessoas concluindo Não concluindo, no caso, né? O Hellblade 2, tá? Vamos lá Comparando com o outro jogo Vamos lá com o próprio Hi-Fi Rush O Hi-Fi Rush, pra vocês terem noção Ele tem uma taxa de pessoas Completando ele bem menor Foi no 30% Claro, a gente tem outros fatores Que afetam, né? O Hi-Fi Rush é maior O Hi-Fi Rush tem uma dificuldadezinha Alguns pontos maiores Dependendo O Hellblade é um jogo muito mais curto Então é mais fácil você Muito mais fácil você zerar o Hellblade, né? Aí isso pode pesar Mas se vocês forem ver O Hi-Fi Rush Que é um jogo que foi mega querido Ele tem menos pessoas Zerando ele 30% versus 37% Tipo, o Hellblade tem quase 10% a mais Pessoas que zeraram Do que o Hi-Fi Rush, tá? Vamos lá Indo pra outro jogo aqui A gente tem aqui Comparando com jogos também Singleplay lineares, né? Resident Evil 4 Resident Evil 4 Se você for olhar Ele já tem uma taxa de pessoas Que completaram muito maior 60% Só 40% Não zerou Resident Evil 4 Tá? Então ele tá bem acima Desses outros jogos aqui Que a gente mencionou Agora se a gente for aqui Pro Dead Space Remake, né? Que ele Ali concluindo o capítulo Número 12 do game Vocês vão ver que também Houve uma taxa de pessoas Que completaram bem menor 36% Então se for comparar Com o Hellblade O Hellblade Teve mais pessoas Zerando Sim O Dead Space É um jogo que Pode ter pessoas Que abandonam Porque é um jogo Que dá muito medo É um jogo maior Então você vai ter Uma taxa menor Só que você tem Contrapartida também Você tem o que é um jogo Que ele já lançou Há mais de um ano E o Hellblade lançou Esse mês Né? Mês passado, tá? Então a gente tem um jogo Muito mais antigo Que dá mais tempo Das pessoas zerarem Mas se você for ver Ele tá bem parecido Aí com a taxa de Completação do Hellblade 2 Tá? Vamos lá Próximo game Vamos pegar aqui Jogos Alguns jogos da Sony Também pra gente comparar Por que não? God of War God of War Ele teve 46% Das pessoas Concluindo o jogo Contra o Hellblade 37% Ele teve 10% A mais de pessoas Terminando o God of War Lembrando que esse é o God of War De 2018 Né? Que saiu depois Não lembro agora o ano Que ele saiu Mas já faz uns aninhos Que ele saiu Aí Então a gente tem 46% 10% a mais Que o Hellblade 2 Vamos aqui pro Spider-Man Remastered Que eu acho que saiu Em 2022 no PC Ele tem 49% 50% das pessoas Meio a meio Concluíram o game Bem a mais ali Do que o Hellblade 2 Vamos pegar outra Comparação aqui Que é um jogo Tão curto quanto Que é o Resident Evil 3 Ele é bem curtinho E se a gente for ver O Resident Evil 3 A gente tem aqui De concluir o jogo 53% Então ele tem um pouco Maior de taxa de Completação também Lembrando que o Resident Evil 3 Nasceu em 2020 São 4 anos de pessoas Jogando o game Tá? É... Vamos pegar agora aqui Dois joguinhos Que são jogos Com uma qualidade menor Eles tiveram mais críticas Em relação a qualidade Um desse aqui Que realmente foi criticado Bem pela sua qualidade baixa Foi o Immortals of Avian Né? E o Immortals of Avian Se você for ver Ele teve uma taxa De pessoas completando De 20% só Né? E o Immortals Ele não saiu há tanto tempo Né? Acho que faz um ano Que ele saiu Então se você for ver É... Acho que é até menos de um ano Vai fazer um ano ainda 20% das pessoas Apenas concluíram Porque é um jogo Que ele não tem Uma qualidade muito boa Né? As pessoas não gostaram tanto Tá, ele é maior Que o Hellblade Mas você consegue ver Pela qualidade E um outro jogo Que ele não é ruim Né? Mas ele tem uma Ele é ok Né? Na minha opinião O Hellblade 2 Ele é melhor Que esse jogo Esse jogo Ele saiu esse ano Tipo ele saiu Em março Março pra abril Né? Que é o Alone in the Dark E o Alone in the Dark Né? Você tem o caso encerrado Você tem 32% Das pessoas concluindo o jogo E ele é um jogo Também bem curtinho Ele deve ser uma hora A mais ali Que o Hellblade 2 Então ele tem 32% Das pessoas concluindo Então menos pessoas Eraram o Alone in the Dark Do que o Hellblade 2 Tá? Então dá pra gente ter Uma noção De cada jogo aqui Né? Se a gente consegue ver Que tem jogos Que tem mais E jogos que tem menos Mas eles não são Tão distantes Mega distantes Um do outro Assim, tá? Então assim O Hellblade Ele tá Meio que numa média Ali, né? Um pouquinho abaixo De alguns jogos Né? Mas ele consegue ficar Em cima de outros Jogos aí Que também saíram Né? Então assim Ele tá numa média Quase na média Eu acho que ele Chega a ser um pouco Abaixo da média Vale lembrar Que é um jogo Que saiu agora Então esses números Com o ano Eu acho que a gente Tem uma precisão maior Claro, tá? Esses números Podem aumentar com o ano Por mais que seja um jogo curto Tem muita gente que Comprou Ainda não jogou Né? Só comprou E vai jogar ainda Né? Então É um jogo Aí é Que muito recente Só que eu achei Que a taxa dele De pessoas completando Ele tá ok Né? Não tá nada absurdo Nada incrível Mas tá ok A gente tem jogos Como o God of War Ali que eu mostrei Né? Que tem uma taxa De compressão maior Só que assim São 10% a mais Não é nada muito Tipo 20, 30 Um negócio muito espaçado Assim E são jogos maiores Enfim Eu na minha opinião Achei que tá Dentro do ok Dentro do esperado Aí as pessoas As pessoas não tão deixando De jogar o jogo Porque sei lá Ele é ruim Ou nada do tipo Eu acho que tá dentro Do padrão Dos games Tá? Claro Vai ter jogo ali Que não vai ser pra todo mundo Vai ter gente que comprou Não vai gostar E vai dropar O Hellblade Mesmo sendo um jogo curtinho Acontece Isso vai acontecer Com qualquer jogo Mas eu achei Que tá de boa ali No meu ponto de vista Esse caso aqui Das pessoas zerando O Hellblade Então só frisando Esses 90% Eles tem No Xbox 90% Pelo fato de que Justamente é isso Cara, é Game Pass Muita gente abrindo jogo Testando Deve ter gente Que deve baixar tanto jogo E joga por meia hora Fala legal Vou pro próximo Mano Que você não deve imaginar Então aqui aconteceu Algo desse tipo Então eu acho que O mais válido É justamente a gente olhar Pela Steam Onde as pessoas compram Ali e jogam Beleza? Então meus queridos Basicamente É isso aqui O vídeo, né? A gente conseguiu Deu uma analisada boa Achei bem Bem divertido fazer isso Eu gosto E é isso O que vocês acham? Deixem nos comentários Grande abraço Um beijo Até a próxima E tchau, tchau